A Argentina volta a causar problemas aos calçadistas brasileiros. Após uma trégua de 10 meses, o país vizinho está dificultando a liberação de licenças para exportação de calçados brasileiros. A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados calcula que já deixaram de embarcar para a Argentina cerca de 8 milhões de dólares em exportações do setor. Pela regra da Organização Mundial de Comércio, o país importador, no caso a Argentina, tem até 60 dias para conceder a licença para a entrada de produtos estrangeiros. Mas isso não está acontecendo. Algumas remessas brasileiras aguardam há mais de 120 dias pela concessão. Os negócios já foram fechados, mas o produto brasileiro não consegue entrar na Argentina. São variados os prejuízos. Um, pelo fato de que nós não estamos entregando a mercadoria que foi combinada com os nossos importadores no prazo que foi acordado. Há uma segunda questão que são as vendas que se perdem pelo fato de não ter a mercadoria no local, no varejo da Argentina. Começa a acontecer já uma espécie de falta de confiança por parte do importador e do varejo da Argentina na condição de que o Brasil possa, há tempo, colocar a mercadoria no território argentino. O presidente da Abri Calçados lembra que essa espécie de bloqueio argentino já aconteceu em outras ocasiões. A questão foi resolvida com os dois países cedendo um pouco. Também a Embaixada do Brasil em Buenos Aires está nos dando uma boa assistência nessa questão e eu acredito que em mais 15 ou 20 dias se possa resolver isto, né? Dependendo, evidentemente, das circunstâncias que levaram o governo da Argentina a impor essa barreira que pode ser entendida como uma forma de proteger as reservas cambiais do país que, como se sabe, estão num momento de muita fragilidade. A Argentina é o segundo principal destino do calçado brasileiro, perdendo apenas para os Estados Unidos.